Opa, e aí beleza? Bom, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês que, sei lá, mandem ideias de vídeo, tá ligado? Tipo, sei lá, pra mim fazer mata-mata, ou gravar corrida, ou fazer edição zoeira, qualquer coisa, beleza? Deem ideias de vídeo aí pra mim. E de fundo tá aparecendo uns drifts que eu dei com o cara em foto, antes de tonar ele pra drift, beleza? É só isso mesmo. E continuei com o vídeo. Opa, e aí beleza? Mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui rápido, porque tipo, eu queria muito já tonar esse carro, mas eu queria gravar, tá ligado? Então tipo, meu carro já comprei, e ele é muito barato. Ele, ó, o carinho em foto, ele é muito foda, na moral. O meu nem tá personalizando ainda, e ele já tá muito bom pra drift. Eu tô conseguindo fazer auto-drift com ele em alta velocidade, eu não perdo controle com ele. E, pra quem não sabe, eu treino no drift, às vezes, é raro, mas a maioria das vezes quando eu pego em cá, a primeira coisa que eu faço é tu ver se ele é bom pra drift. E o canal que eu olho é do Butuin, e ele falou, mano, que essas rodinhas aqui, original, elas são muito boas, e tipo, eu acho que realmente são, tá ligado? Porque pra mim nunca deu errado, tá ligado? Algumas vezes eu perdo controle, porque eu não sou muito bom. Mas, velho, é muito bom esse carro, ó, puta que pariu. Quando vocês compram ele, ele é muito barato. E eu vou fazer a conta aqui, e vou botar aí no título, sei lá, alguma coisa, de quanto eu gastei nele. Porque eu acho que não vai ser muito caro. E eu tô com ele aqui, velho, eu já comprei, porque... E eu já pedi também, porque eu tinha um vídeo. O negócio duplicou, o áudio do telefone, do controle, então eu tentei abaixar um pouquinho. E tá chovendo, velho, espero... E pra quem não sabe, tá, aquele erro lá do meu controle, ele tá dando aqui agora. E aqui não foi o drift, tá, foi o power slide. Aqui o controle, ó, tá puxando, então eu tô tentando ficar com o dedo lá, lógico. E é, eu sou bem ruim de drift, e também eu nem tentei dessa vez. É que realmente, velho, tem um Azor, quando você é ruim mesmo de drift, ou tá treinando, como eu sou, você mais do que... só tenta, tá ligado? E tem um Azor que vai, e um Azor que não vai treinando. Então, vamos lá, consertar. É horrível fazer drift com o carro quebrado, então... Vamos lá, peço na... Tunar o cara em futo pra drift. Esportivo. Eu vou mudar a roda dele, tá, porque... Sei lá, eu quero deixar ele... É... É... Blindagem... Eu quero deixar ele laranja. Blindagem, frio no máximo, para-choque... Não. Apesar de ser bonito o carro aí. Traseiro... Eita, não. Tá disso. O motor nível 4, tem que ter bastante coisa. Deixa eu acelerar aqui, ó. Eu iria botar até esse daqui, mas por causa desse carro ali embaixo, ficou muito feio. Eu vou deixar titânio, um Pzinho atrás, vai ficar bom. Explosivo, não. Ah, grade radiador, fullton. Remover... Grade... Nossa, ficou muito feio. Fullton... Não, vou tirar. Capô. Carbono, sair de ar... De carbono e sair de ar... Eu ia até deixar de carbono, só que eu não quero deixar ele preto, então... Vou deixar o original. Buzina, eu quero deixar... De palhaço, ó. Espero que eu vá. Vamos lá. Luzes, faróis... Eu não sei se eu deixo original, porque eu vou deixar laranja. Tá meio laranjado. Eu vou deixar original. Ah, layout do neon, frente e trás. Cor do neon, comando não. Laranja. É... Nossa, tem estampa, muito bom. Ó, louco. Que bosta. Se tiver alguma estampinha daora, até eu posso botar. Feio pra caralho. Carinho. Não. Não tenho fullton. Feio. Daora, mas ficou muito merda. Ó, louco meu. Gostei pra caramba. Ah, não. Vou botar essa cor aqui, na moral. Não, vou deixar até rosa, ó. Não. Ah, mano. Ah, não, velho. Agora eu tô me perguntando. Ah, tu deixa ou não? Olha, vim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou deixar. Eu vou mudar com o uso dos negócios. Deixa eu ver aqui, ó. Deixar preto. Ô, meu Deus. Preto. Pintura cor primária. Deixa eu ver aqui, ó. Um fosco. Rosa? Deixa eu ver aqui. Um roxo. Não, fica que eu não tenho roxo. Se eu for metálico, vai ficar bonito, eu acho. Não, esse rosa aqui ficou top. Rosa. Eu vou botar esse rosa claro. E o perolado, deixa eu ver. Ah, o pior é que eu não tenho muito rosa opção. Ah, tem sim. Opa, aqui foi um lugar bom pra mim. Pera aí. Eu tenho que pegar um ângulo bom pra ver a diferença. Vou botar alguma cor melhor roxo, ó. Pra ficar forte. Vamos lá. Ah, caramba, tem muito verde. Roxo, meia noite. Vou deixar aí roxo. Conseguir montar a área cromada. Nossa, ficou muito feio. Nossa, esse print aqui, meu Deus. Vou botar a mesma coisa aqui, ó. Metálico. Opa, passei. O emblema do comando não. Vai ficar muito em cima. Santa Tônico. Eu vou botar. Tanto faz. Era que não. Ah, tá bem barato pra vender. Não. Spoiler. Se eu continuar perdendo controle, talvez eu bote. Quem sabe, mas por enquanto... Nossa. Meu Deus, o negócio afundou. Transmissão de rua. Turbo instala. E rodas. Camionete. Vou pegar a roda aqui, bonita. Ah, são rodinhas aqui ficou foda. Flip. Cor da roda. Nossa, quando for treinar drift, eu vou botar... Deixa eu botar um macacão rosa pra treinar com esse carro. Rosa, salmão. Olha esse verde lima, velho. Olha esse verde lima, velho, como é bonito. Só que aqui não combina, mas mesmo assim, verde lima. Vou deixar a roda, salmão. Daqui, pelo jeito, não tem outro. Que eu esteja... Ainda tem... Que já esteja desbloqueado. Andas, ainda pneu personalizado. Prova de bala, não. Fumato do pneu. Branco, rosa. Janelas. Nossa, pior que ficou feio. Vou deixar nenhum. Brindade máximo, feio. Agora eu tenho que ver aqui. Luzes. Farais, vou deixar... Não. Vou deixar que eu vou mudar. Cor do neon. Branco, rosa. Rosa, pônei. Olha, apesar de eu ser roxo, rosa... Ah, não. Rosa é choque. Ficou melhor. Bom, eu sei que eu gastei dinheiro lá. Que não precisava, tá? Até aqui, velho. Achei muito lindo. Puta que pariu. Realmente, velho. Ficou muito top. Sério. Top de lança. Vamos sair aqui. Vamos ver o Didi, ó. Sério, eu gostei pra caramba desse carro. Já que eu gosto do anime. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo a pressão muito boa. Olha isso, velho. Muito bom mesmo. O negócio já sai deslizando, velho. Eu não sou bom, mas... Meu Deus, velho. Esse carro realmente é muito bom pra drift. Eu tô batendo tudo aí. O importante é não quebrar. Eu bater até quase. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, vai se levar. Olha isso, velho. Qualquer coisinha... Mano, tá muito bom pra drift, ó. Nossa, eu perdi o controle aqui, ó. Talvez eu bote um dia. Ou não. Eu também tenho outro carro, tá? É o Banshee Bravado Banshee. É Banshee Bravado. Acho que é Banshee Bravado. Só que eu não uso muito ele. E... Sim, ó. Eu treinava pra caramba com ele. Toda hora que eu ia treinar a drift com ele. E agora vai ter esse daqui também. Fá fechada e aberta. Vamos lá pegar a rua aqui grande. Essa daqui, ó. Tem uma corvinha lá no final. Vem aqui por dentro. Aqui quantos por hora eu pego. Eu não sou bom de direção. Carro do controle. Vai em primeira pessoa. Ah. Vamos tentar pegar uma velocidade que é pequena. Eu sei que ele tá mais de 100, né? Ah, não. Não tá mais de 100, não. Mas ele pega 100, pelo jeito. Nossa, velho. Eu tô... Mano, eu sinceramente, eu amei esse carro. Meu Deus. Eu amei demais. E ele é muito chamativo, velho. Olha isso. Tu passa assim na rua, velho. E pensa... Meu Deus, não tem nenhum carro, rosa. Eu acho que os tampos, hein? Que seja muito bom pra Drifter. E, meu Deus, imagina se vai fazer uma fumacinha rosinha, assim, ó. Nossa. Ah, não. Se eu não tiver triscada desse, ele é lindo, assim, o negocinho. Aqui, ó. Olha o carro. Perdi o controle. Mas ficou muito bom. Sério, sério. Eu aconselho pra caralho vocês. Comprar esse carro e peça na fila pra Drifter. Eu não acho ele muito, velho. Não, não. Eu não achei muito caro, não. Vou ter que ver na edição quanto que eu tava. Vou deixar aqui na tela. Quando eu tô editando. O quanto que eu gastei, o quanto que eu tinha, o quanto que eu gastei, no total de tudo. Ou então, eu só vou deixar mesmo aí, ó. Pra comparar. O quanto que eu tinha antes, o quanto que eu tô indo agora. Eu não sei se eu gastei muito. Eu acho que não. Ou então, eu não sei se eu tinha... Ó, tem ali um 8, então... Sei lá, velho. Eu não acho que eu gastei muito, não. E eu gostei pra caralho, sério. Eu tô batendo aqui, mas... Se eu tivesse uma rua melhor aqui, velho. Eu estaria muito bom pra Redrift, ó. E... Ah, não é muito bom, velho. Meu Deus. Sempre que eu bato, eu tento... Pedir ele de novo. Mano, o barulhinho... Meu Deus, isso é muito foda. Olha, velho, que roxo estranho, ó. Nunca botei não roxo, né. Ou, é... A rosa. E o barulho, meu Deus. Bom, esse foi o vídeo. Eu tô tendo... E era pra me fazer um vídeo... É... Pequeno. Mas, sei lá. Enfim, foi muita hora aqui, mas... Mano, é isso daí, velho. Ainda vou fazer um vídeo, tá? De uma série que eu vou fazer aqui no GTA. E também vou fazer um... É, mais ou menos uma série também. Que é só me tunando carro. Que eu vou fazer uma coleção de carro. De Velas Furiosas. Tô falando isso porque... Pera lá. Eu já tenho um carro, então... Falta tunar ele. Que vai ser o Skyline. Eu só vou tunar ele primeiro, porque... Na verdade, não. Eu não vou tunar ele primeiro. Eu vou tunar o outro primeiro. Que pra mim, tudo faz Skyline. Apesar dele ser o... O que for mais fácil, velho. Então... Aí daí... O carro vale a pena comprar. Sério. Eu sou muito ruim de drift. Eu vou deixar um link aí. Ou então, mano... Eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo do Butui. Dirigindo esse carro. É muito bom pra drift esse carro. Então, tipo... Falou. Até a próxima. Dependendo do dia que eu termine de editar esse vídeo. Ou que eu vá postar. Talvez eu deixe aí no final... Amar sem mim... O Edith. Com o drift com esse carro. Se não... Até lá... Eu faço um dia... O Edith. Com o alto escarro. Onde eu faço o melhor. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina a culpar, por comer. Me faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer.